Olá, seja bem-vindo ao PH da Física e Educação Científica em mais um vídeo e hoje eu quero te dizer por que 19 de 5 é o dia da Física. Você sabe por que? Eu vou te explicar hoje. 1905, ano miraculoso de Einstein, 1905, 19 de maio, ano miraculoso, 1905, ano que Einstein publica ao longo de alguns meses cinco artigos que são considerados revolucionários. E a gente vai tratar desses artigos, hoje eu vou falar o nome desses artigos, vou fazer algumas relações com outros anos miráveis, outros anos miraculosos de outros gênios aí, pessoas sensacionais da história da ciência, mas o 1905 se refere a Einstein. Então para gente não perder aqui quais são esses artigos de Albert Einstein. Aliás, pessoal, não deixe de deixar o like aí, compartilhar esse vídeo e PH da Física Quântica em 12 lições pré-lançamento entra no grupo do WhatsApp aí, não deixa de entrar e não deixa de entrar no nosso canal do Telegram para você não perder nada do que a gente faz aqui no PH da Física e Educação Científica. Olha só, o artigo de número um do Einstein é uma determinação das dimensões moleculares. Ele faz um trabalho para determinar o tamanho, inclusive é possível deduzir aí o número de Avogadro, o número lá que a gente na escola fala muito na química e tal, é um trabalho que a gente vai falar em detalhes num vídeo específico para você. O vídeo, o artigo dois, perdão, sobre o movimento de pequenas partículas em líquidos, segundo a teoria cinética molecular. É o tal do movimento Browniano, a gente vai detalhar e explicar isso aqui para você em detalhes esse artigo. O artigo de número 13, 4, são os artigos sobre a relatividade. O nome certinho é sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento e a inércia de um corpo depende do seu conteúdo de energia. É daí que se deduz, né? Se deduz lá o E igual a MC quadrado, dá para se deduzir daí. A ideia de dilatação do tempo, contração do espaço, vem daí. E o último, que é um artigo associado ao efeito fotoelétrico, que tem o nome sobre o ponto de vista heurístico a respeito da produção e transformação da luz. São cinco artigos neste livrinho aqui, ó, do Hank, do Stenkel, né? O John Stenkel. E ele reuniu ali os cinco artigos traduzidos do Einstein. Vou fazer um vídeo para cada artigo. No vídeo de hoje eu só quero mostrar para você uma visão abrangente dessa ideia de anos miráveis. Mas não esquece de deixar seu like, compartilhar esse vídeo, senão o YouTube não passa para frente e é um mecanismo que depende. Deixar seu comentário é sensacional. Perguntas, dúvidas, se inscreve no canal do Telegram, não esquece, tá? Nós vamos tratar a partir dessa ideia, aqui eu vou colocar no canal para você uma sequência de vídeos falando de alguns anos miraculosos. Então eu vou começar com 1610. O nosso próximo vídeo vai ser sobre o ano de 1610, o trabalho de Galileu em 1610. Sobretudo o trabalho O Mensageiro nas Estrelas, que é uma virada, né? Que é, digamos, uma evidência que Galileu vai trazendo dos equívocos dos modelos aristotélicos pitolomaicos de mundo. Então ali você tem, ele é um pouco mais extenso, não é? Um ano em si e tem outras obras 20, 30 anos para frente, mas vamos falar especificamente dessa. Depois vamos saltar na maior associação que se tem de anos miráveis, que é para Newton, em 1666. Aliás, o ano mirável de Einstein é muito comparado ao ano mirável de Newton, aonde ele produz um conhecimento num período de tempo ali de mais ou menos um ano, um ano e meio, sobre uma série de teorias associadas à mecânica, associadas à luz também, e a gente vai fazer uma discussão aqui no canal. Depois passaremos para o trabalho de Einstein, já em 1905. Estamos seguindo aí uma ordem cronológica. Você não pode perder isso. Você não pode perder isso. Se inscreve no canal do Telegram, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo, senão você vai perder tudo isso daí. O YouTube não notifica, enfim. A gente depende aí desse trabalho das pessoas entrando no canal do Telegram. Mas veja, cada artigo, vou fazer um vídeo te explicando o contexto e como ele foi produzido. Em cada... O que que tem lá dentro? Como é que você pode fazer a leitura desse artigo? E aí eu vou trazer lá para finalizar na sua série algo que ninguém, quase ninguém sabe, que é o ano miraculoso de Edwin Schroeder. 1926. São quatro artigos sobre mecânica ondulatória. Então você não pode deixar, não pode perder essa série aqui. A gente vai falar um pouco dessas questões, estabelecendo algumas relações numa construção que a gente acredita precisa ser coletiva do conhecimento. Veja, nós estamos dizendo que os trabalhos se relacionam em si, mas a ideia de você ter a concentração em um período de uma produção muito grande de conhecimento que recebe o nome de Anos Miráveis ou Anos Maravilhosos, uma tradução bem livre aí desse trabalho. Por isso, gente, não esquece, dá o like, divulga isso, senão a galera vai perder. Traz a galera aqui para o canal, por telegram e não esquece do nosso lançamento PH da física quântica em 12 lições. Entra no grupo do WhatsApp, senão você vai perder este vídeo, este curso sensacional no pré-lançamento dele, não esquece. Era isso o vídeo que a gente queria trazer. Deixa seus comentários, fica de olho. 1905, 1905, Ano Miraculous de Einstein, Dia da Física e vai abrir uma discussão para nós aqui, para Galileu, Newton, Einstein e Schrodinger. Lidando com mecânica, lidando com calor, lidando com ótica, lidando com todas essas áreas do conhecimento. Te vejo na série, um grande abraço. Se liga aí, liga o sininho, senão você vai esquecer. E deixa a tua pergunta aí, quer que aborde alguma outra coisa? Conhece algum outro Ano Miraculous que queria que nós sucessemos a discussão? Coloca nos comentários aí. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.